A Unifeal, Universidade Fundação Educativa André Luiz, acredita que a educação é a chave para a transformação da sociedade. Por isso, oferece cursos de qualidade, com foco na formação integral. O objetivo da Unifeal é proporcionar conteúdo para que as pessoas possam se autoconhecer, evoluir, progredir. Então, esse é um assunto vasto, ciência, saúde, espiritualidade, mas nós temos outros cursos, que inclusive nossos outros assuntos, os nossos cursos já constam lá de outros assuntos. Porque quando a gente fala da Universidade André Luiz, a gente está falando em temas focados para o desenvolvimento humano, para a ética, para questões de qualidade de vida, para bem-estar, para saúde. Então, são temas que a gente vai abordando, mas sempre acaba tendo um viés da espiritualidade. No primeiro workshop da Unifeal, ciência, saúde e espiritualidade foi o tema central. Atualmente, mais de 3 mil trabalhos científicos já foram publicados sobre o papel da espiritualidade na saúde. Eles demonstram que a espiritualidade tem um impacto muito importante na saúde do ser humano. O contrário da espiritualidade é a animalidade, mas a ciência tanto serve a paz quanto serve a guerra. Para que a ciência tenha o seu fim exclusivo aplicado na humanidade, ela precisa servir a paz, e isso só acontece quando você tem espiritualidade no coração. É a ciência explicando para nós, mostrando para nós, por que tudo aquilo que Jesus ensinou realmente é válido e faz diferença na nossa vida. Existe uma espécie de balança, digamos assim, do organismo energeticamente falando. Nós perdemos energias e ganhamos energia. Se nós conseguimos aumentar a nossa energia vital, nós curamos qualquer coisa. O ser saudável, ele engloba um completo bem-estar, uma fisiologia dinâmica entre uma harmonia do físico, do mental, do social, do espiritual e do ambiental. As terapias holísticas se baseiam em conhecimentos ancestrais e técnicas terapêuticas que cuidam da saúde em sua totalidade, como a cromoterapia e a aromaterapia. A cromaterapia é uma grande aliada da saúde, promoção de saúde, e ao mesmo tempo para evitar o agravo de doenças. É um mecanismo muito leve, muito sutil. Nós trabalhamos com cores, mecanismos naturais, tecnologias leves, basicamente sem efeitos colaterais, e hoje nós temos a cromoterapia sendo autorizada no SUS. A hora que você está na presença de óleos essenciais, você se transforma holisticamente, holisticamente ao todo, seu corpo, sua mente e seu espírito. Ciência, saúde e espiritualidade. Este é o tema do workshop da Unifeal, na Faculdade Roberto Miranda, no Coração de São Paulo, na Avenida Paulista. E o público presente teve a oportunidade de descobrir uma nova forma de viver a vida. Eu só tenho a agradecer, é maravilhoso. Espero que todos se animem e participem de todos os cursos, inclusive da FEAL, que ela nos expôs hoje, os cursos que estão à disposição na internet. Quando a pessoa se propõe a fazer um encontro desse, eu acho que a gente só cresce enquanto ser humano, enquanto espírito, enquanto saúde mental, física e emocional. Cheguei logo cedo, pude acompanhar todas as demonstrações de conhecimento, de expertise, e para mim foi sensacional, aprendizado. O primeiro workshop da Unifeal mostrou o quanto é importante a junção de profissionais que compartilham seus conhecimentos em um dia muito proveitoso. Sempre é um momento muito feliz de ter em contato com as pessoas e transmitindo temas que vão aprimorar algo na vida das pessoas. Então o objetivo do evento era esse e eu tenho certeza que foi concluído com sucesso. Então um agradecimento ao público, agradecimento a todos os palestrantes, agradecimento a todos os parceiros aí, a Faculdade Roberto Miranda, e a TV, a Rádio e todos os queridos que possibilitaram esse primeiro encontro presencial da Universidade André Luiz. Legenda Adriana Zanotto